Fui na casa do meu amigo, ele estava com a sua namoradinha A coitada era tão magra que nem bunda ela tinha Eu tirei uma conclusão pra quando for a rejeira minha Atenção menino que vem Adalberto, é de Marinópolis! CIP de Chapadão do Céu, Anguéis, toda ostentação, máquina, todo de final O Adalberto Eusel foi finalista na etapa final do Top Team da Invenções Paulistas Com o molhete verde e vermelho, baixou a cabeça no chapéu preto Pediu novamente a posição, balançou a cabeça e disse sim, abriu O chapéu foi ter explodido no segundo tal, olha só que dor duro Isso é o outro, o cavalo esquerdo, joga o peso esquerdo, joga o peso esquerdo João Carlos de Souza, o menino, ele foi visto também em Ribeirão Preto há três semanas atrás Olha o pulo do meu pulo, o segundo pulo, o touro sobe, descarrega o peso de novo Ele chega na corda, o touro abre um pouquinho, vem na contra mão Olha o braço de equilíbrio, ali ele já entra com o Dino Quando o touro vai tentar atirar o funcionamento, ele joga o braço, corrige a postura A perna abre, por quê? Ele solta o corpo pra pegar o touro de novo, pra não medir força com o animal E aí ele vai brigando pulo a pulo, ali no finalzinho, escapa a mão da corda Mas ele tava em contato com o touro, vamos ver o que dizem os juízes E rapaz, se você quer entender por que é que Leão tem fé em Deus e Nossa Senhora, eu vou mostrar agora E todo mundo tá empurrando racha, porque quem cai hoje não volta mais, perde o rodeio de Fernando Ele tira o peso da perna, o touro bate duas vezes, ele cai, a anca vem E Deus põe a mão ali, não pisa nele, porque se pisa estraga até o sobrenome A hora que ele vai levantar ele não tá vendo nada, coitado A hora que ele olha, olha quem tá atrás dele, um olho com o olho com o outro Que imagem, isso é uma vida, não pode fazer nada, porque tá perto, tá em cima, tá debaixo do touro Que situação, só a vida chega e domina, acabou, sim, empolvora Obrigado, Lulo, meu bem trazendo, da distante, se as base, a parte, a mão da da IP Abriu, 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 abriu Abriu, 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 abriu Abriu, 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 abriu puro O meu amor não saiu, possui um botão, entra nele, entra nele, entra! E pelo banheiro desfilou no Playstation! O chapéu do Daniel voou porque o negócio dali fedeu, hein? Que torvente! Vocês assistiram o skate quando o homem dá um 360? Eu quero que ele dá um 360 assim, igual esse torneio, com a velocidade que ele tem com o tamanho que ele tem. Observe, ele sobe, gira do ar, e tudo está acontecendo, não desceu ainda. E ele vai virar, e a hora que ele vira, como é que todo o corpo dele vai nas mãos, as canelas do danado. Chega, vira, e ele bate a sequência, como ele repica o pulo na mão do boiadeiro. E ele busca o pulo lá atrás, com aquele braço atrás da nuca, ele está tirando a força, e ele está desesperado para não errar o movimento do touro. E foi o que ele fez, 89 pontos na nota até agora. O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Como é que esse bicho torce espinhaça? E puxando o cowboy, tudo aquilo na hora que ele aterriza no chão, alguém paga a conta. Que geralmente é o joelho, ou é a escadeira. É o quadril do goiadeiro que tem que encaixar, tem que levar debaixo da mão, todo mundo deixa. Olha que peleja. Isso que é fernandópolis, moçada. Ganhar aqui não é fácil não.